Retornando que o Instagram tem o seu tempo e aí acaba caindo E aí quando a gente estava finalizando, infelizmente O Instagram querendo nos expulsar Deixa só o Bruno voltar para a gente finalizar o nosso papo Mas pessoal, se vocês tem com o Bruno aí a conversa que eu acho que foi produtiva Mas mandem aí por favor o feedback do que é que vocês acharam Se possível compartilhar E voltou, não foi Bruno? Voltamos Porque o Instagram está querendo nos expulsar já Mas a gente está conversando que nem percebe e quando vê já deu a hora Passa muito rápido Pois é, verdade Mas assim, você estava fazendo as considerações Falando aí É isso, eu acho que cada um tem que construir a sua história Construir a sua história de forma sólida Cada um tem que construir a sua marca de forma sólida A sua empresa de forma sólida, que é o seu nome Sim Então para isso é estudar, é ter network, é gerar conhecimento Então o caminho não é O caminho não tem outro caminho O caminho é esse, entendeu? E eu fico muito feliz em poder orientar os meus alunos para isso Entende? Muitos me perguntam e muitos me conhecem, sabem como eu sou sincero E eu falo eles achando bom ou não Eu digo como as coisas têm que ser Entende? E foi assim que eu construí a minha vida profissional É assim que eu construí a minha vida pessoal Então é assim O feedback aqui está sendo super positivo O pessoal dizendo que foi produtivo O pessoal super gostou do papo Então assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez imensamente Bruno, por você ter aceitado aí dentro da sua agenda super recorrida de coisa De atividades, etc De poder estar participando com a gente Eu e os meninos da liga agradecemos muito Desde o início quando você aceitou Poder ter vindo aqui e bater esse papo com a gente Para mim, especialmente, é um prazer De você ter sido meu professor E a gente está aqui agora como colega Troca uma ideia Uma das nossas inspirações da flotropia esportiva É referência com certeza Por ser membro sonar Ficou tudo o que conquista e conquistou E ainda vai vir também, né? Como você fala A inquietude Estamos trabalhando para isso Exatamente A inquietude nossa tem que existir Para a gente estar sempre evoluindo Sempre buscando Nunca achar que está bom aquilo ali Acho que esse é o maior legado Que a gente pode deixar para eles De informação E se capacitar sempre, né? Acho que isso é importante Pois é Eu falei, por exemplo Eu falei tanto de case de sucesso Você é um deles Você foi nosso aluno E está aí hoje Construindo a sua história Sim, sim Perseverando Realizando o teu trabalho Enfim Isso nos deixa muito felizes Eu acho que tem que ser assim Cada um tem que construir a sua história Não desistam Perseverem Sejam resilientes Que a vitória chega A vitória chega E tu falou isso É muito engraçado Hoje em dia Como docente Estou há uns 4 anos Mais ou menos em docência Mas é curioso Quando eu era aluno Ver vocês Somos profissionais E hoje a gente está como colega Foi muito engraçado Você chegar e olhar para o lado E os colegas Isso é gente que tive aula Que foi algo engraçado Mas é Mas é É a vida São ciclos São ciclos Isso não quer dizer Que eu estou velho não Eu estou Não, não Eu estou dizendo isso não Eu apenas quero dizer Que é surpreendente Como a vida dá essa volta De repente A gente está Nesse Exato Passou pelo processo Chega agora Nessa função O mundo gira E a gente vai motivar os outros Sem dúvida Exato E a gente está aqui para isso A gente está Para ser exemplo Então vamos tentar Ver se a gente consegue Montar esses eventos Que os meninos falaram Com as ligas Juntar alguma coisa Vamos 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 botar esses meninos Para trabalhar Ver se a gente consegue Motivar a galera Até para as reuniões Sonar Voltarem A ter aqui Isso A gente consegue Montar essas coisas Eu acho que vai ser Bom para todo mundo Inclusive Se precisar de ajuda Pode contar comigo Com os meninos Você sabe que A gente está aqui Pode contar Já estendo essa fala Acho que eles também Vão dizer igual E o que precisar de ajuda Nesse ponto Pode contar com a gente Maravilha Estamos juntos Estamos juntos Viu Valeu Agradecer A gente para todo mundo A gente está aqui Estão aí na área Marlon Julgo Ingrid Lucas Gabriel Valeu galera Bom ver vocês Hugo Está aí Está mais experiente É verdade Valeu galera Valeu Bruno Obrigado de verdade Por ter participado Estamos juntos Boa noite Para todo mundo Se cuida Até mais Valeu Boa noite Boa noite Então é isso pessoal Acho que ficou aí A mensagem E a troca Da live Foi bem interessante Qualquer dúvida Que ainda não foi esclarecida Vocês mandam para a gente Via direct Que a gente vai estar Respondendo para vocês Com o maior prazer E aguardem aí Que vão ter outras lives Com profissionais Tão moço Quanto o Brunão E para sempre Estar levantando O nome da fisioterapia esportiva Levando A fisioterapia esportiva A galgar Lugares cada vez maiores De qualidade Então assim Se liga aí Quem não segue ainda Segue a liga Da gente No Instagram Para estar atento Às novidades E quando tiver As novas lives Ou eventos da liga As questões científicas Que a gente vai estar envolvido aí Fica atento Tenham um ótimo final de semana Cuidem das suas famílias Se cuidem E até a próxima Pessoal Fiquem na paz E até a próxima